Olá, terceiro ano, tudo bem com vocês? A prof veio aqui hoje para fazer a correção da nossa última aula de história, tá? E a prof também vai deixar em seguida uma atividade muito bacana para a gente finalizar direitinho o nosso capítulo da terceiro, é o terceiro capítulo da disciplina de história, tá? Então vamos agora fazer a correção da página 146 e 147, que era o amarrando as pontas que a gente fez na aula passada, tá? E logo em seguida a prof explica a atividade para vocês realizarem aí na casa de vocês, tá? Então lá na página 146, número 1, entre as palavras do quadro, marque aquelas que definem uma cidade hoje. Então vocês tinham que circular ali palavras que têm a ver com cidades de hoje em dia, né? Nesse capítulo a gente viu cidades do presente e cidades do passado. Então como é a característica da cidade de hoje, do presente? Tem a ver com praças, serviços, pavimentação de ruas e rede de comércios, tá? Quem circulou esses quatro, tá de parabéns, acertou. Prof, mas no meu, na minha cidade também tem um rio. Posso circular? Pode, não tem problema. Claro que não tem muitos rios como tinha, como havia antigamente, mas você pode circular sim, tá bom? Número 2, marque C nas frases corretas e E nas frases erradas. As cidades são uma forma de ocupação do espaço e sempre foram iguais desde que surgiram. E de errada. Não, as cidades não foram iguais desde que surgiram, elas se transformaram com o tempo. Próxima. A forma como os povos se organizam no espaço onde vivem tem relação com sua cultura. A cidade ou uma aldeia indígena são exemplos disso. C de correta, tá pessoal? A gente herda o que tem a ver com a nossa cultura, né? Então, por isso que as aldeias indígenas são daquela forma e não da forma tradicional que a gente conhece uma cidade, porque são herdadas pela cultura. Então, essa é correta. Próxima. Apenas computadores, tablets e celulares são exemplos de tecnologia. Errada, tá pessoal? Torneira, chuveiro, sabe aquele mope de passar pano no chão? Também. Quadro negro, giz, caderno, apostila, lápis. Tudo uma forma tecnológica, uma tecnologia, tá bom? Próxima. Tecnologia tem a ver com os conhecimentos desenvolvidos para fazer ou produzir algo. Todos os povos têm as suas próprias tecnologias. Correta, tá pessoal? Às vezes as nossas tecnologias são diferentes de outros povos, tá? Porque também tem a ver com cultura. Próxima. As cidades em que vivemos atualmente têm relação com as tecnologias desenvolvidas principalmente na Europa entre 1800 e 1899. Correta, tá? Então, a sequência ficou assim. E, C, E, C, C. Vou repetir. E, C, E, C, C. Tá bom? Número 3. Escreva com suas palavras o que é um patrimônio histórico, tá? Então, assim. Patrimônio histórico são objetos, construções, estátuas, obras de artes que contam a história, certo? Contam a história. Olha, como professora que ela vira um patrimônio histórico cultural? Aquele povo que a rodeia, que mora próximo dela, tem que achar ela importante, porque ela é antiga, porque ela tem a ver com a cultura. Ela conta a história da cidade, ela conta a história do povo. E isso é um patrimônio histórico cultural, obra de artes, construções, rodovias, são consideradas patrimônio histórico cultural, desde que as pessoas que as rodeiam achem importante a existência dela, tá? Mas isso vocês deveriam explicar com as palavrinhas de vocês, tá bom? Número 4. Muita cruzadinha com o nome das cidades antigas do Brasil. As cidades antigas do Brasil ali eram Rio de Janeiro, Ouro Preto, Salvador e Recife. Tá bom, pessoal? Corrigir? Agora vamos para a atividade da nossa aula de hoje, que não vai ser na apostila, tá, pessoal? Então, já pode guardar a apostila quem já corrigiu, que o prof vai explicar a atividade de hoje. Você vai realizar uma pesquisa aí com os pais de vocês, os avós, uma pessoa mais velha que vocês, para saber características da geração da pessoa mais velha e da sua geração agora, a sua geração, que para eles é considerada a geração futura, né? Mas a geração presente. Então, assim, quais eram os hábitos da geração passada e quais são os hábitos da geração atual, que é a geração de vocês? Aí, depois que vocês terem o resultado da pesquisa, anotando um papelzinho para vocês não esquecerem, vocês vão gravar ou um vídeo para mandar para a prof, falando sobre essas características, ou um áudio. Quem tiver com vergonha, pode mandar um áudio. Prof, eu tenho muita, muita, muita vergonha de falar ou de gravar vídeo. Escreve num papelzinho e tira a foto e manda para a prof, tá bom? Prof, eu ainda não entendi. Você vai fazer essa pesquisa com uma pessoa mais velha, pode ser seu pai, sua mãe, seus avós, e vai perguntar para ela dois hábitos que ela tinha na geração dela, e você vai apresentar dois dos seus hábitos da sua geração atual. Por exemplo, um hábito da geração passada, qual que era? Por exemplo, o prof está dando um exemplo, tomar chimarrão. Você toma chimarrão? Fala a verdade, você toma chimarrão? Você come chimarrão? Um hábito da geração passada, ajudar o pai na roça. Você faz isso? Meus pais, eles faziam muito isso, é a história que eles contam. Chegavam da escola ou antes de ir para a escola, tinha que ir lá ajudar o pai e a mãe deles na roça. Você faz isso? Na minha geração já não fiz. Quais são os hábitos da sua geração? Mexer no celular, prof. O que mais? Ir para a escola o dia todo. Na geração deles talvez não tinha, você já tem. Você vai apresentar dois hábitos dele e dois hábitos seus, tá? Bem simples. Se você conseguir, grava um vídeo ou um áudio. Se não conseguir, tiver com muita, muita vergonha, coloca num papelzinho, tira a foto e manda para a prof, tá? A prof fica no aguardo e qualquer dúvida me procure. Tchauzinho! Tchauzinho! Tchauzinho!